Rapaz, o bicho tá pegando, o bicho tá pegando, o Fiuk já não sabe mais se é homem, se não é, teve uma recaída ontem, teve uma atitude hétero, deve tá se culpando, meu Deus do céu, por favor, Rede Globo, coloque um pessoal lá olhando pro Fiuk, que é capaz dele atentar contra a própria vida, por ter dado um beijo numa mulher, atitude hétero imperdoável. Além disso, Karol Conká também assediou o rapaz do nome estranho lá, me dá um selinho, me dá um selinho, pulou e deu uma buticada na boca dele ali, e aí tá todo mundo falando que a mulher é uma assediadora, é, meu irmão. E por fim, o Terça Livre foi extinto, o canal do Terça Livre, tanto o principal como o Reserva, foram excluídos permanentemente aqui do YouTube. Nós vamos falar sobre tudo isso nesse vídeo. Eu já quero começar dizendo pra galera, tem muita gente falando, comentando nos vídeos, ai Brigadeiro, que fim porra, que fim de carreira, agora você fica falando de Big Brother, você só fala de Big Brother. Animal, presta atenção, animal, animal, você que fala isso, seu animal. Você, antes de comentar alguma coisa, você tem que saber a totalidade. Você assistiu o vídeo até o final? Os vídeos onde eu começo falando sobre Big Brother, você assistiu até o final? Logicamente que não. Já foi bostejando pela boca logo no comecinho do vídeo ou lendo o título. Inclusive isso aí é uma característica que tá cada vez mais explícita da sociedade brasileira. As pessoas lêem o título, já tiram ali suas conclusões, já saem falando uma porrada de merda, um acervo de merda monstruoso, sem saber o conteúdo do que estão de fato criticando. Ontem eu fiz um vídeo importantíssimo, não falei de Big Brother, não falei de porra nenhuma. Eu fui direto ao assunto, um assunto seríssimo, que é o fim da Operação Lava Jato, o desmonte. Ontem foi sacramentado a extinção, foi sacramentada a extinção da Operação Lava Jato. Eu fiz um vídeo aqui, um assunto seríssimo. Veja quantos views tiveram, quantas visualizações tiveram. 80% menos visualizações do que quando eu começo falando sobre essa bosta de Big Brother. Então, meu irmão, segura tua petequinha aí. É sempre assim, eu pago o pedágio da plataforma, eu começo falando desta porra de Big Brother, de subcelebridade, dessas merda de televisão que me irrita pra porra, que me dá vontade de acabar com a porra do mundo. E depois eu falo a porra do assunto sério. Mas é só assim, pra porra do YouTube poder divulgar o vídeo, que senão ele corta o alcance, parece que você não sabe. Não gostou? Faz o seguinte, você quer ouvir o assunto sério? Toma um rivotrilzinho, um engove, um chazinho, uma passiflora, toma essa porra aí, assiste os primeiros 2, 3 minutos que é dessas merdas de Big Brother, e depois vai ter o assunto sério, porra. Ou então, se faz melhor, faz uma porra de um canal você, fala sobre o cacete que você quiser e não enche a porra do meu saco mais. Bom, dito isso, eu já peço pra você, agora, muito mais calmo, tirei isso dentro de mim, botei pra fora, deixei meu coração livre, agora eu peço pra você, que ainda está assistindo a porra do vídeo aqui, que dê um like, tem uma porra de um joinha aqui embaixo, que é pra você clicar nesta porra aqui, dá um like, que isso aí ajuda o algoritmo do canal. Não vai cair teu dedo, você não vai necrosar o braço, dá um like, não custa porra nenhuma pra você fazer isso. E outra coisa que eu vou pedir também, você que não tá inscrito no canal ainda, se inscreve nessa porra, tem, inscreva-se, clica nessa caceta aí do inscreva-se aí, pra que a nossa mensagem possa chegar ao máximo de pessoas. A gente começa pagando o pedágio da plataforma e depois a gente vai pro assunto que é importante. Vamos começar pagando o pedágio então, mais um assunto que ao mesmo tempo é preocupante. Super preocupante, porque o Fiuk está numa crise existencial monstruosa, ele não sabe se ele é machinho ou se ele é chupisco. A verdade é essa, semana passada ele me pede desculpa por ser homem, desculpa, desculpa por ser hétero, me desculpa, me desculpa. E ontem, rapaz, ele tachou um beijo na boca da menina, tá certo que foi aquele beijo meio, né, meio com nojinho, né, aquele... Né, tipo chupando limão. Ali já mostra que o garoto não gosta muito, na minha opinião, não gosta, mas também, né, meu irmão. Tá naquele, caralho, vou ou não vou, sou filho do Fábio Júnior, meu irmão, sou irmão da Cléo Pires, a minha irmã pega a gente pra porra, meu pai, então zerou o mundo. Eu tenho que pegar alguém aqui nessa porra aqui. De repente ele olhou, pro Nego Di, porra, não sei, vai pegar mal, meu irmão. Eu vou nessa aqui, e foi na tal da Thaís ali, Thaís o nome da menina, lembrei. Deu um beijo ali meio, a menina depois falou com o beijo, que o Fiuk é estranho mesmo, que a porra é toda estranha, que ele é vergonhoso, faz uma porrada de coisa. Eu vi esses comentários que eu faço, se tiver algum erro, vocês me desculpem, se tiver algum fã do Big Brother aí, eu faço baseado naqueles videozinhos de 30 segundos, 40 segundos, o pessoal joga no Twitter, né, eu acompanho o Big Brother via Twitter, quando você clica aqui, ó, nos assuntos, Twitter, pum, assuntos do momento, assuntos do momento. Aí aparece essa porra aqui, aí você volta e meia aqui, ó, beijo queirinho, beijo queirinho, garotão, beijo queirinho. Agora, o curioso é o seguinte, eu imagino que ele deve estar sentindo uma culpa tremenda, porque ele sente culpa de ser homem, então ele teve uma atitude de homem, ele foi hétero por alguns instantes, né, alguns instantes só, né, também por aquele lenço escroto no pescoço, mas foi hétero por alguns instantes, deve estar com a culpa terrível, não me surpreenderei se ele sair beijando o homem agora pra balancear, não beijar a mulher ali, agora tem que beijar o nego dia aqui, que é pra galera, pra eu não me sentir muito culpado, pra galera, né. Ai, papai, aí vem a outra, Carol, com o cá, meu Deus do céu, pulou no pescoço do garoto, o garoto não, é uma porra do... Se tivesse confinado naquela porra ali, solteiro, ei, meu irmão, mulher, o que que tem aí? Ah, tem uma moça filmando, maquiadora, os caras, vem, vem com o pai, não tem isso aí não, e o rapaz lá não, vou beijar por causa de não sei o que, tá certo que a boca da mulher deve sair veneno, né, porque aquela mulher é o diabo, né, ela é a encarnação do anticristo, então deve sair veneno daquela bocarra dela ali, mas o garotão ali, se fosse eu, pegava, foda-se, mas ele, não, não sei o que, e aí a mina, pô, só um selinho, só um selinho desenrolou ali, o cara tá bom, deu um selinho nela, e aí os outros bobão, né, já viu como é que é, parece, já viu, colégio, quando tu tem 12 anos, antigamente era assim, aí tu vinha aqui, no recreio, a menina tava sentada com as amiguinhas, aí o cara chegava com os amiguinhos, sentava do lado dela, aí saía todo mundo junto, as amiguinhas, as amiguinhas, deixava os dois sozinhos, aí um ficava olhando pro outro, e aí, é, você quer ficar comigo? É, não sei, quero, aí dava um selinho, aí o colégio todo, eee, os babacas, é tudo igual lá, um dá um beijo no outro, a galera fez rodinha, eee, e aí, porra, tão falando que a menina é assediadora, porque ela desenrolou um beijo no rapaz, e deu um selinho, ah, meu irmão, faça-me o favor, faça-me o favor, o cara, mó carcação, compadre, deve ter uns 100kg, aquele maluco ali, do nome esquisito, abrecrecriano, abercercriano, acerbecriano, uma porra feia do caralho o nome dele, deve ser, o moleque é grande pra caralho, ele vai ser assediado por uma menina, de uma matosquela de 60kg, ah, faça-me o favor também, porra, tá muito chato isso, né, cara, assediou o caralho, se ele não quisesse beijar, ele tinha falado mentira a mão lá, ô, minha filha, ô, 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 disciplina aí, senta aí, ô, não, mas ele ficou naquele, ah, ô, ô, não, você entende, não, não quero, não, não quero, não quero, não quero, ah, a mina não vale porra nenhuma, a mina é o capeta, a mina é a serva do maligno, a mina é filha do capiroto, mas, porra, também é porra, né, mas neguinho muda muito, o tempo todo, né, aí semana que vem vai ver, ela já é a nova, a nova estrela do coração das pessoas, aquele tal do menino com capelada na cabeça, esqueci o nome dele, tem um fio de falha no cabelo, ano, é, ano passado, semana passada, um moleque tava virado no curisco, meu irmão, terrorista morto dentro da casa, todo mundo se trancou no quarto, crise de choro, tranca aí, ele vai entrar, se ele entrar, atira, meu Deus do céu, ele é um psicopata, ele é um serial killer, agora já tá na graça do povo de novo, o rapazinho, o coitadinho, o oprimido, a vítima da sociedade, é o tipec do sertão, o tipec, pá, pum, pá, que pá, pá, ele para a pessoa e fala, ô, pá, pum, pá, que pá, pum, pá, pum, pá, pá, se pá nós, aí ninguém foi assim, o que esse idiota tá falando, tipec do sertão, agora é o ídolo da rapaziada, bom, e agora vamos falar então, demorei pra cá, falei coisa pra caralho, é porque, né, teve o esporro antes da rapaziada, né, tá certo, bom, falar aqui do Terça Livre, Terça Livre ontem, canal Terça Livre, do senhor Alain dos Santos e Ítalo Lourenzon, né, foi excluído permanentemente aqui da plataforma do YouTube, tanto o canal principal como o canal reserva deles, bom, bom, vamos lá, e esqueci até de separar, deixa eu separar aqui um negócio que eu quero mostrar pra vocês, mas vamos lá, minha opinião, deixa eu entrar no Twitter aqui do Alain dos Santos, que é importantíssimo, eu quero mostrar pra vocês pra fechar meu raciocínio, minha opinião, vocês já sabem a minha opinião em relação ao Terça Livre, em relação ao senhor Alain dos Santos, em relação a tudo que eles, que eles colocam ali nessa porra dessa plataforma, pra mim, é um puta de um canal de desinformação, o Alain dos Santos passou de todos os limites negando a existência dessa pandemia, desfazendo dos milhões de mortos aí, né, pelo mundo, totalmente louco em relação às teorias que ele levantava, em relação à vacina, em relação às eleições americanas, em relação à porra de uma maleta da Coreia do Norte, que segundo ele, ele tem provas, está dentro da embaixada de não sei aonde, espionando Jair Bolsonaro, mas irmão, pirou a total, parece que ele tomava um chá de cogumelo, uma lata de, uma caneca de chá de cogumelo, com chá de fita e mandava dois ácidos pra dentro, e uma dosezinha de ayahuasca antes de começar a falar a porra do jornal ali do Terça Livre. Mas, ainda assim, eu acho completamente lamentável que um canal seja excluído da plataforma do YouTube. Eu acho que é um cerceamento à liberdade de expressão. Volto a dizer, apesar de achar uma idiotice sem tamanho, 90% do que esses caras falam, e achar que é um puta de um disserviço pra imbecilizar, imbecilizar e idiotizar ainda mais o povo brasileiro, apesar de achar que abraçam narrativas falsas, com o único e exclusivo objetivo de ganhar dinheiro e passar um paninho pro presidente ali, porque isso também rende din-din pra eles, ainda assim, eu defendo o direito deles de falarem as merdas que eles quiserem, sem sofrerem nenhum tipo de represálias por isso. E aí, meu irmão, é como dizem, o golpe tá aí, cai quem quer. O golpe tá aí, cai quem quer. Ou seja, lamento de coração, apesar de achar um puta de um portal bosta, uma porrada de coisa idiota, de discordar quase que integralmente de tudo que eles falam, lamento completamente pela exclusão do portal do Terça Livre aqui do YouTube, tanto do canal principal como do secundário. Agora, pra vocês verem como o que eu sempre disse em relação ao Alain dos Santos, vou lutar pelo Brasil, eu vou lutar pelo Brasil, mas lá dos Estados Unidos, eu vou pros Estados Unidos, vou ficar tendo uma vida de rei lá paga por vocês, otários, e de lá eu vou lutar pelo Brasil. Sempre falei que o Alain dos Santos, ele sempre quis era isso aqui. Eu sempre falei aqui, e continuo afirmando, na minha opinião, na minha opinião, Alain dos Santos sempre fez tudo por isso aqui. A motivação dele, Brasil melhor porra nenhuma, melhoria pro povo, foda-se. É isso aqui, isso aqui. Pai me rir. E aí, não é à toa que porra é, é doa-se, é apoia-se, é vende caneca, é vende caneta, é vende apontador, vende lapiseira, vende borracha, vende a porra toda, e membros, e supermembros, e ultramembros, e clube do Bolinha, clube da Luluzinha, tudo pra capitalizar. E agora, até no momento que foi banido do YouTube, o cara me bota isso aqui no YouTube, é sim que foi banido, olha o que o cara botou. Fomos, aqui, Alain dos Santos, Fomos Banidos do YouTube, doe o que você puder, por meio do pix, arroba, babababababab, inclusive você é um otário, que está assistindo esse vídeo aí, você que é outro, se você quiser doar, doa lá pra ele. E aí ele até bota aqui uns valores legais, R$ 5 mil, se você quiser doar R$ 5 mil, se você quiser doar R$ 10 mil, também pode, vou até botar aqui perto, se alguém quiser doar R$ 10 mil pra ele, é só você pegar esse QR Code aí, e automaticamente você ajuda num projeto de um país melhor, não, desculpa de uma vida melhor pro Alain dos Santos e um país pior pra você, você que se foda então, isso aqui mostra direitinho qual que é o objetivo de cada um tudo por um país melhor será? bom, é isso aí um grande abraço e osso